Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal. Faz tempinho aí que eu não faço vlog. Eu já vou começar o vlog, gente, aqui na área de serviço, porque eu já vou lavar roupa. Tá um dia bem bonito, olha só, tem sol, já mostrei aí a janela pra vocês no início, né? A previsão é chuva, tá vários dias chovendo, tá? E eu acordei e tá um solzinho, eu pensei, vou correr lavar a roupa do Rian, porque a nossa roupa eu já lavei esses dias atrás, daí eu tô só com o cesto dele. Eu aproveitei também e tirei o edredom do bercinho dele também pra lavar e deixa eu mostrar pra vocês. Ah, antes de mostrar, deixa eu contar. Eu resolvi gravar esse vlog porque eu acordei com uma energia tão boa que vocês não têm noção. Porque ontem eu e o Rian, nós fomos visitar o estúdio pela segunda vez, de Pilates, né? Se você não sabe, eu sou professora de Pilates, eu e o Anja tem um estúdio de Pilates há 10 anos na cidade de Canelinha, uma cidade vizinha. Que há 15 dias atrás, a gente foi numa segunda-feira mostrar o Rian para os alunos de segunda e quarta. E agora, ontem, a gente foi no estúdio novamente, na terça-feira, mostrar ele para os alunos de terça e quinta. Entendeu? São pessoas diferentes em dias diferentes. Então eu fui e foi muito bom ver os alunos. Conheci alunos novos, né? Porque faz cinco meses que eu não vou pro estúdio. Então foi uma energia muito boa, foi... Ah, foi muito bom. Eu acordei tão bem, gente, tão bem. O Rian também dormiu bem, mamou apenas em duas, em duas horas. Porque noite retrasada, ele estava mamando em uma e uma hora. E eu fiquei muito cansada, muito cansada. Então hoje eu dormi bem e acordei com o sol. E pensei, vou lavar roupa, vou gravar vlog, já estou animada, então vamos lá. Ó, então aqui está o cestinho dele, né? O edridon dele, que eu tirei para lavar, aproveitar que tem sol. E o que eu quero mostrar para vocês, gente, é duas roupinhas que ele ganhou ontem lá no estúdio dos alunos. Ele ganhou esse body M. Olha que coisa mais fofa! Personal da mamãe. Ai, que lindo! Ganhou da Tamara, obrigada, Tamara. E ele ganhou aqui um conjuntinho de verão, tamanho G, da dona Lili, também outra aluna. Olha o short que lindo, estampadinho. Ai, que coisa linda, né, gente? Ai, que lindo! E ele ganhou também uma fazendinha, uns animaizinhos de plástico que está lá dentro de casa. Depois eu mostro para vocês, ele ganhou da Cátia. E aqui é tudo roupinha dele, que eu vou botar, bater. E é isso aí. E eu falei para vocês que eu acordei bem, com uma energia boa. Comecei a gravar o vídeo e minha cunhada já chegou. E olha só, ela chegou já trazendo duas sacolas de roupinhas usadas do meu afilhado, que eu vou ver o que eu quero e vou guardar para o Rian para quando ele chegar nesse tamanho, né? Eu acho muito legal, assim, quando a gente guarda roupinha de bebê e dá para uma amiga, dá para uma parente. Porque, gente, roupinha de bebê, mal suja, mal estraga, eles, né, não saem correndo, não brincam na lama, nada. Então, assim, claro, tem aquelas peças que a gente usa muito, que fica desbotadinha de tanto que lava e tal. Mas, assim, a maioria das peças ficam novinhas, então eu aceito, tá? Amigas, parentes aí, que tem menino maior que o Rian, que perguntam se eu fico sentida em dar. Não, gente, eu amo, tá? Então pode dar que eu uso tudo. Inclusive, eu vou deixar aí uma fotinho do Rian ontem no estúdio. Ele foi com essa blusinha de lã aqui, olha que linda. Essa blusinha é do meu afilhado, que hoje tem nove anos. Então, essa blusa existe há nove anos, tá? E o Rian usou ontem, com cinco meses. Olha só, minha cunhada guardou, ela emprestou para outras pessoas, as pessoas devolveram e agora ela deu para mim. Olha só, eu super usei, ele ficou lindo com aquela blusa. E não dá de dizer que ela é usada. Eu estava querendo deixar o vlog para fazer para vocês semana que vem, porque semana que vem eu tenho várias coisinhas para fazer. Só que, como eu falei, eu acordei com uma energia tão boa, gente, que eu pensei, ah, eu vou gravar, porque essa semana eu botei só um vídeo, né? Que foi o vídeo ali, que ele ficou alguns dias sem fazer cocô. E eu pensei, ah, eu vou gravar. Hoje não tem nada para fazer no centro, mas, né? Já acordei empolgada, estou botando a roupa a lavar. Depois eu vou ver ali as roupinhas que a minha cunhada trouxe, para ver o que eu vou querer para o Rian e o que eu não querer ela dar para outras pessoas, ela doa para outras pessoas. Estou pensando em fazer feijão também, eu gosto de fazer aquele feijão vermelho. E a última vez que eu fiz, eu vi que é uma xícara de feijão para nove xícaras de água, gente. Comenta aqui para mim como é que vocês fazem feijão. E quero gravar o feijão. E, ah, eu ganhei também de uma aluna um saco de espinafre, então quero fazer bolinho de espinafre. Nunca fiz bolinho de espinafre, quero fazer. E eu vou mostrar para vocês, vamos ver se vai dar certo. Já tirei um pouquinho de leite materno, 60ml de leite materno, para todo dia, uma vez no dia, estou tentando dar o leite na mamadeira para o Rian, para ver se ele pega a mamadeira, para em breve ele já vai começar a introdução alimentar. Na próxima consulta, semana que vem, a pediatra vai me explicar sobre a introdução alimentar, então vai diminuir as mamadas. E a minha intenção é as poucas mamadas que ficar, pelo menos as mamadas de tarde, de noite, ter que ser na mamadeira. Porque daí, em janeiro, eu vou voltar a trabalhar. Então, já comecei agora, essa semana, já dei na mamadeira três vezes. Ontem ele tomou 40ml de leite na mamadeira, fiquei muito feliz. E hoje eu tirei mais de 60ml. Na hora que eu for dar para ele, eu vou tentar gravar para vocês. Ontem, como a gente foi no estúdio passear, a gente saiu de casa duas horas da tarde, voltou nove horas da noite. Então, assim, ele se comportou muito bem. Ele estava brincalhão, ele estava risonho. Ele dormiu o soninho dele, ele mamou normalmente. Quando ele chegou em casa, eu estou me abaixando aqui para pegar a sacola. Quando a gente chegou em casa, gente, ele ficou elétrico. Do jeito que ele estava elétrico no estúdio, ele voltou para casa. Eu pensei, meu Deus, hoje eu não vou dormir. Mas não, demorou um pouquinho para dormir. Ele tomou três vezes, mamou três vezes, depois do soninho chegar. Mas, como eu falei, ele dormiu super bem, mamando em duas, em duas horas de madrugada. E isso, para mim, foi muito bom. E ele estava elétrico, estava tão feliz, que agora, gente, ele ainda não acordou. Geralmente, ele acorda sete horas e já é quase nove e ele ainda está dormindo, sabe? Ele já acordou várias vezes para mamar, mas chorando, manhoso, porque ele está cansadinho de ontem que ele saiu da rotina dele, né? Vou mostrar um pouquinho ele aí dormindo para vocês ver que coisa mais linda. Olha quem acordou, gente, olha. Oi! Oi, meu amor! Agora eu estou botando ele um pouco mais sentadinho, para ver se ele fica mais firmezinho. Tu fosse passear ontem, é? Fala para o pessoal que tu fosse lá no estúdio ontem. Hã? Tu fosse passear. Pessoal, lembrando aí vocês, dá o like aí no canal, se inscreve se você não é inscrito. Hã acordou animada igual a mamãe, dormiu muito bem, né, filho? E eu estou fazendo o meu segundo café da manhã. E eu estou fazendo o meu segundo café da manhã. Ó, então meu café da manhã é dois ovos mexidos com temperinhos e requeijão. E um cafezinho, né? Oi! Onde é que está esse menino lindo? Oi! Esse é o meu segundo café da manhã, porque era cinco e pouco. Eu comi duas torradinhas com uma banana e pasta de amendoim. Amassadinha, botei no micro-ondas, né? Comi ali antes das seis, porque acordei bem cedo, estava com fome. E daí agora já é quase dez horas da manhã. Então eu fiz só dois ovos rapidinho. Gente, eu estou com uma pia cheia de louça, que vocês não têm noção. Quero ver eu dar conta disso tudo, né, filho? Coisa linda, né? Estou com a pia cheia de louça, louça desde ontem. Quero fazer o feijão. Para fazer o feijão, tenho que botar cedo. Esse aqui é o feijão vermelho, ó. Que eu falei para vocês que eu quero fazer. Porque fica mais ou menos uma hora na panela de pressão. Então tem que botar cedo, para ficar pronto cedo. Vou fazer franguinho também, que já está aqui descongelando. E daí depois de prontinho ou temperando, eu mostro para vocês. Quero ver aqui essas sacolas de roupinha usada do meu afilhado, para ver o que eu vou pegar para o Rian e o que a minha cunhada vai doar para outra pessoa. Tenho de estender a roupa no sol, né? Dizem assim, minha mãe tem um monte de coisa para fazer. Tenho um monte de coisa. E como eu falei para vocês, ó. Sorte que deu sol. Coisa boa. Diz, oi. Oi, pessoal. Todo dia minha mãe mostra a janela para mim, ó. Tem dia que está chovendo, tem dia que tem sol. Não é verdade? Hum, fala para as pessoas, fala. Diz assim, tem dado umas duas semanas de chuva. Vamos olhar as plantinhas que o papai do céu manda, né? Agora tem sol para não lavar a roupa. Olha a carinha dele de sono, gente. Dormiu um monte, esse neném. Dormiu, dormiu um monte, é? T Alg1 Mato. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto